Oi pessoal, me chamo Andressa Araújo, sou do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS e hoje venho aqui expor um tutorial de como elaborar o CISLA, que é um sistema interativo de suporte ao licenciamento. Para obtermos esse relatório, precisamos do Google Earth e do QGIS instalado no computador. O primeiro passo é abrir o Google Earth, selecionar o município ou cidade que você vai realizar o seu licenciamento ou que você vai selecionar a sua área. Aqui eu escolhi Dourados, escolhi um local aleatório para fazer esse CISLA, que é só como tutorial mesmo. E aí, abrindo aqui o ORF, vamos fazer um polígono. O vetor necessário para elaborar o CISLA é um polígono. Salva ali com seu CPF, underline M2, seleciona os pontos para a criação do polígono. Criou o polígono, aperta OK e agora vamos salvar esse polígono no computador em arquivo KML, que eu já deixei uma pastinha separada para jogar todos os arquivos, fica mais fácil na hora de procurar. Agora, vamos abrir o QGIS. Abrindo o QGIS, um novo projeto, vamos adicionar camadas nos três pontinhos, aquele arquivo que tinha salmos do ORF e ele que vamos utilizar. Vamos apertar adicionar, adicionar camadas e OK. Agora, vamos às propriedades. Aperta para o lado direito, vamos exportar esse arquivo. No CRCD, vamos escolher o CIRGAS2000. E o nome do arquivo tem que ser necessariamente o CPF ou CNPJ, underline M2, para que seja aceito no CISLA, no sistema do CISLA. OK, shape criado, agora vamos alterar as propriedades. Alternar edição, tabela de atributos. Vamos excluir todos esses campos. Essa é uma parte bem importante. Primeiro campo criado, novo campo, será a classe. Nome e comentário são iguais mesmo. E aqui na classe vai ser, o tipo vai ser texto. Agora, área. Nome, comentário, área. Vai ser número inteiro. Outro campo adicionado é o perímetro. Nome e comentário. E é número inteiro também. Por último, temos a toponimia. E o tipo dela vai ser texto, tá bom? Aqui na classe, precisamos digitar 44, que é o número universal. Agora vamos salvar. Pronto. Tá ok para jogarmos no sistema. Fecha a alternação. Pode fechar o queijinho também. Salve seu projetinho. Agora vamos entrar no site do Cisla. Cisla Imansu. Você digita assim, já vai ser direcionado para a página do Cisla do Imansu. Acessar o Cisla. Análise de relatório ou entorno. Essa opção que precisamos clicar. E adicionar os nossos arquivos, já salvos pelo QGIS. O primeiro é escolher o SHP. Depois o SHX. Por último, não vai aparecer DBF, mas é a planilha. E gerar o relatório. Gerando o relatório vai aparecer algumas informações para você preencher, que vai ser os dados da empresa, do empreendimento que você está licenciando. No caso, o tipo de atividade, o requerente. Você vai preenchendo conforme os dados do empreendimento. O número do imóvel, o município, os dourados. Aqui já temos uma prévia com os dados do nosso relatório. Com bastante informações. E gerar o relatório. Aqui já temos o nosso relatório Cisla. Todos os dados. É importante fazer uma ressalva que se você salvar ele diretamente para download, ele vai desconfigurar. Então, você põe para imprimir e salva o que vai para a impressão. E aí você vai ter o seu documento. Beleza. É esse aí, pessoal. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Abertura